Olá, aqui é o Rodrigo Bicudo, criador do programa Corrida Pro Iniciante, pra gente bater mais um papo sobre treinamento, sobre corrida, sobre descansar, sobre treinar. Deixa eu só dar uma ajustada aqui no foco da câmera, agora acho que ficou um pouco melhor. Gente, eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui com você, ao vivo, quarta-feira, uma da tarde, como de costume. E pra também te dar uma notícia muito legal. Bom, eu tô divulgando um evento que eu vou promover a partir de semana que vem, desculpa, a partir de semana que vem, de 28 de agosto a 1º de setembro, vai ser a segunda edição da Semana da Corrida Pro Iniciante. A gente acabou de atingir um número incrível, tô com essa cara de feliz aqui. A gente passou dos 30 mil inscritos nessa semana de conteúdos exclusivos sobre corrida, sobre treinamento, Então, se você ainda não se inscreveu, aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link pra você se cadastrar. É só você clicar naquele link, você vai ser direcionado pra uma página de inscrição simples. Ali você vai ver, falando da segunda Semana da Corrida Pro Iniciante, vai ter um espaço ali pra você colocar o seu e-mail e cadastrar. Só isso. É online, não é 100% gratuito, você não precisa fazer nada, não precisa viajar, não precisa reservar hotel pra fazer, não precisa fazer nada, é só participar. Você vai receber tudo por e-mail, ou por e-mail, ou pelo message do Facebook, você pode escolher essa opção na hora que você faz o seu cadastro ali. E, cara, vai ter muito conteúdo, muito bacana, muito importante pra quem já corre, pra quem é um corredor um pouco mais iniciante, Pra quem é um corredor um pouco mais avançado, vai ter realmente muito conteúdo interessante, útil, sobre corrida de rua. Então, você tá super convidado. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, começa segunda-feira, que vem dia 28 de agosto. Vai ser uma semana de evento, vai ser, como eu te falei, a segunda edição da Semana da Corrida Pro Iniciante. Então, vai lá, se inscreve, assim que acabar esse vídeo, clica lá e faz o seu cadastro. E compartilha esse vídeo. Se você tá assistindo ao vivo aqui comigo agora, tem uma galera entrando, aí vai falando um oi aqui pra mim. Clique em compartilhar esse vídeo pra gente mandar essa informação pra mais pessoas. E aproveita pra marcar os seus amigos aqui nos comentários, as pessoas que você conhece, que gosta de saber um pouco mais sobre corrida, tá começando a correr, hoje é um corredor um pouco mais experiente, precisa de mais informações, tá buscando orientação de qualidade, interessante sobre corrida. Marca o nome dele aqui nos comentários pra ele participar também dessa segunda edição. Cara, 30 mil, é muita gente, muito louco isso, né? Show de bola. Bom, vamos falar um pouquinho hoje de treino, sobre descanso, treino. Tem uma galera que tá entrando aí, alguns alunos do programa tão na área. Luizão, parceiro, tá aí, Simone Gomes, tá na área, oi pra você, oi Miriam, Marco Xavier, Valéria Mello, Aparecida, Gomes da Silva, oi pra todo mundo. Se você tiver perguntas também sobre algum tema que eu consiga responder aqui ao vivo, já respondo pra você durante essa live, tá bom? Outro dia eu publiquei um vídeo, um conteúdo aí sobre, exemplificando um pouco melhor, por que descansar, por que treinar e gerou assim muitos comentários. Acho que foi o vídeo que eu publiquei no Face e no próprio YouTube, acho que teve mais visualizações até hoje. Muitos comentários, muitos agradecimentos, muitas pessoas que não sabiam por que, sabe que é importante descansar, mas não sabiam por que. E aí viram ali naquele exemplo que tem sentido fazer os intervalos durante o treino, só que teve algumas pessoas, algumas, não muitas, mas que também me questionaram. Mas, pô, mas tem atleta que treina duas vezes por dia, treina todo dia, treina sete dias por semana. E aí? E aí, professor? E aí, Rodrigão? E aí você? Você acha que você pode treinar todo dia? Você acha que seu desempenho vai melhorar? Tende a melhorar? Quanto mais você treinar, melhor vai ser seu desempenho? Ou você tem que descansar? Então, muita gente tem essa dúvida ainda, né? Então, eu decidi esclarecer esse mito aqui, fazer mais um vídeo falando sobre a importância do descanso. Mas o fato é o seguinte, primeira coisa, a gente não pode se comparar, a gente que eu falo, eu e você que está me assistindo, que somos corredores amadores, corredores não profissionais, né? Pelo menos eu não sou, talvez alguém aqui seja, né? Corredor da elite, que corre o quilômetro abaixo de três minutos. Eu acredito que a grande maioria aqui não, né? Tem um pace aí mais confortável, né? Um pace mais recreativo. Alguns tentam, claro, abaixar o pace, eu também tento. Acabei de fazer uma maratona, reduzir meu pace, conseguir bater meu recorde, pô, fiquei feliz. Mas estou anos luz, longe de um atleta profissional que corre uma maratona perto de duas horas, né? Inclusive, em algumas chamadas que eu coloquei na semana da Corrida Pro Iniciante, eu falo ali, ah, se você quer bater seus recordes, correr mais rápido e tal, né? Fiz essa chamada para convidar as pessoas para se inscreverem, aí os engraçadinhos colocaram lá, minha meta é correr uma maratona sub duas horas, então você está prometendo um absurdo. Bom, enfim, o conteúdo que eu vou passar e que eu sempre passo não é para atletas profissionais, que visam altíssima performance. Ontem mesmo um cara me escreveu, mandou uma mensagem em box pra mim, pô, professor, todo simpático e tal. Eu respondo todas as perguntas que me mandou, tento responder, né? Principalmente por e-mail, que é mais direcionado ali no message do Facebook, acaba que tem milhares de mensagens, eu não consigo dar conta de responder todas ali. Peço para as pessoas que estão me escrevendo em box no Facebook, se quiserem mandar uma pergunta mais direcionada para mim e que eu consiga responder, manda para contato, arroba rodrigobicudo.com.br, eu vou responder essa sua pergunta. E pode, claro, colocar aqui sempre nos comentários dos vídeos dúvidas, que eu vou tentando sempre responder. Mas graças a Deus essa nossa comunidade, que esse nosso canal, essa nossa página, já passou de 70 mil seguidores, está crescendo todo dia, todo dia. motivo de muito orgulho pra mim e agradeço a você por compartilhar meus vídeos, meus conteúdos e por estar aqui fazendo essa companhia comigo. Agora tem 50 pessoas ao vivo, é muito legal isso. Mas eu vou falar um pouquinho então de descanso. Pegando esse exemplo dessas pessoas aí que me questionaram, pô, mas tem atletas de elite que correm duas vezes por dia, faz dois, três treinos no mesmo dia, treina todo dia e tem altíssima performance. Só tem um detalhe, quando a gente se compara, nós pobres mortais, com esses corredores de elite, que são super heróis, são profissionais, são feras da corrida ou de qualquer outro esporte, eles visam performance, eles visam resultado. E eu não estou falando que eles estão errados, não, eles são atletas, eles visam dinheiro, pódio, carreira, holofotes, mídia, subir no pódio de uma Olimpíada ou de um Mundial. Então, pra atingir esse nível de excelência, esse nível de entrega mesmo, a saúde não está em primeiro lugar. Infelizmente, a gente sabe disso, né? Muitos atletas de altíssimo nível, infelizmente, tem que às vezes, entre aspas, dá pra ver as aspas aí, entre aspas, ir pro sacrifício. E no limite do corpo, às vezes, exceder o limite do corpo pra bater um recorde, pra subir no pódio, pra ter o reconhecimento, que é tão difícil no esporte, principalmente o atletismo, que é um esporte pouquíssimo valorizado. A gente vê corredores de altíssimo nível, que ganham uma prova, às vezes, ganham uma maratona e ganham como prêmio lá 5 mil reais, 10 mil reais. Aí você vê um jogador de futebol que ganha bilhões, não se esforçou nem 10% do que esses caras se esforçam no treino. Mas assim, por que eu estou falando de descanso? Porque a gente, nós, corredores, amadores, você que está me ouvindo, não somos corredores de elite. Não temos uma vida voltada pra corrida. Pelo menos acredito que a maioria daqui não. Então, pra mim, pra você, pra essa grande massa, pros meus alunos do meu programa de treinamento online, é importante sim os dias de descanso. Porque a gente não está buscando ser o melhor do mundo. A gente não é o Sam Bolt, a gente não é um maratonista queniano, fera, que vai ganhar tudo. Não. Então, assim, eu acredito na corrida. Eu vou falar por que eu comecei a fazer esses conteúdos aqui com você. Vou te contar um pouquinho lá de trás. Talvez você já saiba disso, talvez não. Eu dou aula em academia há muitos anos, já trabalho com isso há muitos anos. Não vou revelar a idade aqui. Mas o fato é que muitas pessoas, por saber que eu gosto de correr, que eu corria, que eu dava aula de corrida, começaram a me pedir muita coisa. Eu comecei a fazer. Quer saber? Tem tanto canal de tanta coisa na internet. Vou eu também fazer um canal. Eu comecei a fazer. Lancei o primeiro vídeo na minha fanpage. Tinha lá 300 curtidas na fanpage. Hoje tem 70 mil. Olha que coisa louca. Há um ano, menos de um ano atrás. E comecei a divulgar conteúdos de corrida e tal. A pessoa começou a perguntar. Eu comecei a fazer isso toda semana, toda semana, toda semana. E adorei fazer. Não parei nunca mais. Pretendo não parar mais. E comecei a responder muita coisa. E, claro, a procura começou a aumentar. Os alunos do meu programa de treinamento online começaram a aumentar também. Inclusive, de novo, né? Se você não está inscrito na Semana da Corrida para Iniciante, se inscreve. Tem um link aqui na descrição. Mas aí eu comecei a compartilhar esses conteúdos. Por quê? Porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que muitos corredores e iniciantes cometem. Se machucar, exceder nos treinos, fazer uma técnica de corrida errada. Coisas que eu já fiz. Eu já me machuquei correndo. Eu já me frustrei por não conseguir completar uma prova. Por ter que parar no meio de uma maratona. Porque eu não treinei adequadamente para isso. Então, pensando em tudo isso, eu comecei a entregar esses conteúdos aqui de corrida para você. E, graças a Deus e a você que está aí me assistindo, está dando super certo. Tem muita gente curtindo, compartilhando meus vídeos e gostando desse trabalho. E muita gente também, claro, participando do meu programa de treinamento online em corrida de rua. Então, assim, a gente, a gente, de novo, nós aqui, não somos profissa na corrida. Eu vejo a corrida como um estilo de vida. Claro que hoje eu trabalho muito mais com corrida do que eu trabalhava antes, até. De começar até esse canal aqui. Eu dou aula de personal há muitos anos, já é o meu ganha-pão. Eu vivo disso. Eu estou aqui na academia todo dia, às 5 horas da manhã, dando aula de personal. Quem me conhece sabe disso. Eu não estou aqui só na internet, não. Eu trabalho muito fora da internet, muito na internet. Mas para que eu trabalho? Para cuidar dos meus alunos. Eu cuido dos meus alunos de personal como se fossem meus alunos do meu programa online. A principal, meu principal objetivo, minha principal missão, quando eu dou uma aula para qualquer pessoa, é que ela, primeiro, saia da minha aula melhor do que ela chegou. Obviamente que ela não se machuque. E que ela tenha resultados melhores que ela estava tendo antes de treinar comigo. Então, assim, se você vai treinar sozinho, por conta própria, tem muita gente que faz isso, comete, talvez, esse erro, se arrisque. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas o fato é que a gente, quando faz um acompanhamento com um profissional, a chance de a gente ter um resultado melhor é muito maior. Então, foi por isso que eu comecei a publicar esses conteúdos aqui. E, de novo, você não é um profissional da corrida. Você não tem que treinar todo dia, em dois períodos. Ah, isso é besteira, eu corro todo dia e nunca me machuquei. Cara, levanta a mão para o céu e agradece, porque você é uma exceção. Então, de novo, para esse vídeo não ficar muito gigante, a minha dica para você é respeite os intervalos de treino, respeite o descanso, respeite o sono, alimentação, respeite o que o seu profissional, o que o seu professor prescreveu para você. Talvez você faça parte de uma assessoria esportiva, ou você frequente uma academia, ou se você não faz nada disso, vai procurar informação, procura um profissional de educação física, é o cara que vai prescrever o seu treino, é o cara que vai dosar descanso, treino, intensidade, volume, vai adequar essas valências, para você ter um resultado melhor, não se machucar, ter um desempenho bacana, conseguir correr para o resto da vida. A minha missão de vida é conseguir correr, uma delas, né? É, por exemplo, conseguir correr uma maratona com meu filho. Meu filho tem só dois anos e meio, não consegue ainda correr uma maratona. Mas quando eu, já fiz umas contas, quando ele tiver 18 anos, talvez ele consiga correr, talvez ele queira, talvez não, mas espero que ele queira, eu vou estar com mais de 50. Então assim, eu tenho que continuar treinando regularmente, claro que eu pretendo passar de 50, mas tem muito cara de 60, 70, 80, 90 anos que conseguem correr maratonas, mas porque devem seguir uma programação de treinos adequada para eles. Então faz um treino assim, aleatório, bagunçado, porque senão vai se machucar, entendeu? Então eu não quero que você se machuque, então é sim importante o intervalo. Durante a semana da Corrida para Inicentes, eu vou falar um pouco mais, um pouco mais detalhado, exemplificar um pouco melhor essa divisão de treinos, para você realmente ter um resultado melhor e mais, vou te mostrar mais na prática como fazer isso. Então, mais uma vez aqui um convite. Primeiro, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder, dá um curtir aqui embaixo e marca o nome de pessoas aqui nos comentários para assistir esse vídeo e para também se inscrever na segunda edição da Semana da Corrida para Inicentes. Vai ser um evento muito massa, eu estou muito feliz. Meu, passamos de 30 mil inscritos. A minha primeira edição, quando eu fiz ano passado, acho que eu tive perto de 5 mil inscritos. Meu, é sensacional. Então, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo que eu passei aqui, dessa história que contei de tudo isso, de novo, clique em compartilhar, clique em curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e ótimos treinos.